Ana e senhora que quiser soltar. Ah, já tá gravando já. Tá? Então vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Danube Amilani, consultora aqui de Sebrae Paraná. Nós estamos hoje aqui no nosso quarto, que é a FETEC do ano. É uma iniciativa junto com o Sebrae, Senai e todos os parceiros, a PL, a Bratique, TI Paraná, a SESPRO. Nós realizamos esse evento mensalmente, trazendo conteúdos para vocês voltados para o setor de TIC. Então hoje é uma satisfação estar aqui no nosso quarto, Cafetec, com o pessoal da Brascom, com a Mariana Rolim e também com a Helena Loiola, que estão à frente aí da Brascom. A Mariana é diretora executiva da Brascom e vai trazer aí grandes conteúdos para a gente, para a gente poder enxergar e ver melhor como estão essas ações aí do nosso setor, que muitas vezes a gente tem ali algumas dificuldades e nada mais que um setor tão renomado, uma instituição, a Brascom, poder trazer para a gente todo esse conteúdo enriquecendo e abrilhantando a nossa manhã de hoje. Mas antes de eu chamar a Mariana e a Helena, eu gostaria de convidar o Tiago Zampieri, que hoje é o presidente do Apele de TIC, para desejar boas-vindas a todos vocês. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Danúbia. Obrigado, Mariana. Obrigado, Helena. É uma satisfação ter vocês aqui para falar de um tema relevante e para gerar também um grande questionamento. As empresas hoje estão se tornando de tecnologia. As empresas podem ser do setor da indústria, do comércio, mas elas estão contratando equipes para desenvolver os seus sistemas ou para manter os seus sistemas. Então, é um super relevante criar talentos nessa área de TIC também, não só para o nosso próprio setor, mas também para as outras empresas. A governança está realmente muito empenhada em mostrar essa visão para as outras empresas que são fora do arranjo produtivo, mas tornando elas muito mais próximas do próprio arranjo como um todo, já que todas as empresas estão inerentes à tecnologia. Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela Brascom, pela oportunidade de estar conversando com vocês e ouvindo um pouco desses desafios, que é a questão de talentos na área de TIC. Obrigado. Obrigada, Tiago. Eu gostaria de chamar o Devair, que hoje também está à frente da Abratic, para desejar boas-vindas a todos vocês. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu assumi a Abratic esse ano, então é um dos primeiros eventos que eu tenho participado aí na posição da gente. O tema de retenção e formação de trânsito é super importante, eu acho que é algo que faz falta. A pior vaga é ser preenchida de um talento que não conseguiu ser retido. E eu espero que eu possa contribuir com vocês. Obrigado. Obrigada, Devair. Eu gostaria de convidar o Lúcio Camigi, que hoje está à frente do TI Paraná e também da SESPRO. Bom dia a todas, a todos. Seja bem-vindo aí. Nossos convidados de hoje, Mariana Romin, Helena Loyola, parceiraço nosso aqui do Ex-Tema de TIC de Londrina e região. Seja bem-vindo aí. Que todos aproveitem no máximo o que elas vão compartilhar conosco. Bom, eu acabei fazendo uma introduçãozinha aí, mas meu nome é Lúcio Camigi, eu sou representante da SESPRO Paraná, aqui da nossa região, representando aqui o nosso presidente Lucas Ribeiro, que é da SESPRO Paraná, nós temos no SESPRO Nacional também. E eu sou vice-presidente do TI Paraná, que é o Sindicato da Indústria de Tecnologia e da Informação aqui da nossa região. Nós abrangemos hoje 28 municípios da região norte do Paraná. Estamos filiados à FIEP, Federação da Indústria do Estado do Paraná. Estratégicamente, para nós, ficou melhor dessa forma, pela atuação da federação aqui na nossa região. Sejam bem-vindos a todos. Obrigada, Lúcio. Obrigada a todos aí pela abertura. Eu gostaria, então, de passar agora a palavra para a Mariana e para a Helena, para que elas pudessem conduzir a nossa manhã. Obrigada, Mariana, mais uma vez, e obrigada, Helena, por estarem conosco no nosso quarto Café Tech do ano. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos, a todas. Obrigada a você, Dani, pelo convite. Obrigada, Lúcio, Devair, Felipe, Thiago. A gente vai começar aqui a nossa apresentação. Então, eu sou a diretora executiva da Brascom. A Helena, ela é a coordenadora de inteligência e informação da Brascom. Então, todos os nossos materiais de inteligência são produzidos pela área que é conduzida pela Helena. Deixa eu projetar aqui. Helena, você quer ir dando as vozes ainda? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Bom, então, vamos lá. Tenho só uns slides iniciais para contextualizar um pouco para quem conhece a Brascom. Então, esse é nosso cartão de visitas. Hoje, a gente tem 87 grupos empresariais associados à Brascom. Vocês podem ver que a gente tem empresas de vários segmentos, de vários subsetores do macro setor de TIC. Então, empresas de software, de hardware, de serviços de TIC. Tem as empresas da nova economia da internet. Tem também as operadoras. A gente hoje tem uma mescla boa também de pequenas empresas, médias e grandes empresas. Então, essa é a nossa composição. Hoje, os modelos de negócios que essas empresas atuam, né? São, majoritariamente, de serviços de TIC. Essa conta não é perfeita, porque você tem várias empresas que atuam aqui em vários modelos de negócios. Então, tem, como já falei, tem a parte de software, você tem também segurança da informação, tem nuvem, inteligência artificiais. Você tem redes sociais, a parte de telecom, internet das coisas. Então, esses acabam sendo até os principais temas que a Brascom vem trabalhando. Do lado direito, é só para mostrar um pouco a origem de capital dessas empresas. Então, em primeiro lugar, vem o Brasil. Então, são as empresas nacionais, com 52%. Seguido de capital norte-americano, com 28%. A gente tem algumas empresas europeias e algumas asiáticas. Esse é nosso conselho de administração. O Laércio Cosentino, ele está à frente como o presidente do conselho. A gente tem eleição agora no meio do ano, o mandato são de dois anos. A Brascom acaba tendo uma estrutura, uma governança igual de uma empresa de capital aberto. Então, a gente tem uma assembleia, a gente tem o conselho de administração, a gente tem o conselho fiscal, e a gente tem alguns comitês também que apoiam na nossa atuação. Bom, o propósito da Brascom é por um Brasil digital conectado e inovador. A gente tem três objetivos estratégicos. O primeiro é vida e cidadania na era digital, que acaba tocando todos os temas da fenomenologia digital. O segundo objetivo é tributação, emprego e competitividade, onde a gente trata das questões de reformas estruturantes para deixar um ambiente competitivo melhor para o setor de tecnologia. E tem um terceiro objetivo, que é voltado à formação de talentos em tecnologia. Então, é o que a gente vai abordar hoje aqui com vocês, falar um pouco sobre esse hiato que a gente tem da demanda e oferta de talentos para o setor e algumas oportunidades que a gente vem deslumbrando como formas de diminuir esse gap. A gente também tem associados institucionais, hoje são 41, que são compostos pelas instituições de ensino, pelos institutos de pesquisa e desenvolvimento, e também tem duas empresas voltadas a conteúdo. Os associados institucionais acabam não sendo representados pela Brascom, a gente representa apenas as empresas empresariais, mas eles fazem parte do nosso ecossistema e nos apoiam muito, principalmente nessa pauta voltada à formação de talentos. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Helena, ela vai começar a falar para vocês um pouco dos dados, do macro setor de TIC no ano passado, e depois eu retorno para a gente focar um pouco na questão da oferta e demanda de profissionais de TIC. Helena? Obrigada, Mariana. Aqui é para contextualizar vocês em relação à produção e o mercado de trabalho do macro setor de TIC. O que a gente chama de macro setor de TIC é composto por três grandes setores, que seria o setor de TIC, que representa as empresas de hardware, software e serviços. O setor de TI in-house, que são as empresas que têm áreas fortes de TI, mas não estão no setor de TIC propriamente dito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do setor bancário, que tem uma parte de TI interna muito forte lá dentro do setor bancário, mas ela não é considerada uma empresa de TIC. E tem o setor de telecom. Então, são esses três grandes setores que a gente chama de macro setor de TIC. Ano passado, a produção do macro setor de TIC foi quase de 600 bilhões de reais, o que representa 6,9% do PIB brasileiro. Nessa produção, o setor de TIC tem a maior participação, com 293 bilhões de reais, seguido por telecom, com 25 bilhões de reais, IT in-house, com 53 bilhões de reais. O setor de TIC tem uma proporção do PIB de 3,4%. Ano passado, a gente teve um crescimento de 18% do macro setor de TIC, sendo que o maior crescimento registrado foi para o setor de TIC, com 36,4%. Esse crescimento elevado, ele é em função da variação cambial composta nesses dois anos de pandemia. Em relação ao número de empregos do macro setor, a gente tem 1,9 milhões de pessoas empregadas dentro do macro setor de TIC, sendo que a maior parcela está propriamente dentro do setor de TIC, com 1,09 milhões. Ano passado, a gente teve uma contratação de 198 mil novos profissionais dentro do macro setor de TIC, uma contratação de 129 mil novos profissionais no setor de TIC, uma contratação de 48 mil no setor de TIC in-house e uma contratação de 21 mil em telecom. Então, esse número elevado de contratações no macro setor também, muito em função das contratações do setor de TIC, propriamente dito. Aqui, a gente traz a evolução anual do ano passado, o número de contratações. Então, todos os meses, a gente registrou contratações dentro do macro setor de TIC. O menor registro de contratações foi para dezembro, mas isso faz parte da sazonalidade do mercado de trabalho do macro setor. Analisando a série histórica de anos para trás, a gente sempre vê uma contratação menor em dezembro. Mas a gente vê que teve registro todos os meses. E o pico do registro foi em agosto do ano passado, com 20.906 empregos gerados ali em agosto. Ao longo do ano, a gente teve essa geração de 198.626, o que representa um crescimento de 11,7% dos empregos do macro setor. Então, a gente vê esse aquecimento do mercado de trabalho dentro do macro setor de TIC. Aqui é só para trazer para vocês, além do aquecimento do mercado de trabalho, a questão dos salários e das remunerações desses setores e subsetores aqui, dentro do macro setor de TIC. A gente tem a parte de serviços de alto valor agregado e de software, com salário médio, que é 3,5 vezes maior do que a média nacional. O salário do setor de TIC é 2,9 vezes maior que a média nacional. Telecom com um salário 2,3 e serviços de implantação com 2,4. Então, assim, todos os nossos setores e subsetores têm salários maiores que a média nacional. Quase três vezes maior, né? Considerando o setor de TIC que a média nacional. E todos tiveram crescimento ano passado. O maior crescimento foi para serviços de alto valor agregado e software, com 12,9. Quanto a média salarial nacional teve uma queda de 7%. Então, a gente está vendo um aquecimento no mercado de trabalho de TIC e a gente também está vendo salários muito bons e com crescimento, né? Bem acima da média nacional. Agora eu vou falar um pouco do estudo recém publicado pela Brascom, Demanda de Talentos em TIC e Estratégia T100. Então, só para dar uma contextualizada, em 2019 a Brascom publicou um primeiro estudo voltado à formação de talentos. E esse estudo foi passado por uma revisão e a gente, inclusive, ampliou um pouco o escopo dele. Então, a gente consegue mostrar aqui que realmente, como a Helena colocou, o setor de tecnologia está muito aquecido. Então, a gente fez uma projeção que em cinco anos vai ter uma demanda de quase 800 mil profissionais para os subsetores de software, serviços de TIC e TIC. Então, só reforçar que aqui a gente está fazendo um recorte, a gente não está falando do macro setor de TIC como um todo, mas sim software, serviços de TIC e tem house. Então, essa projeção foi publicada no final do ano passado. Para vocês terem uma ideia, a nossa projeção para 2021 era de uma demanda por 123 mil postos de trabalho. e, na verdade, a gente fechou o ano superando essa nossa projeção em quase 25%. Em dezembro, o ano foi encerrado com a contratação de 154 mil profissionais para esses três subsetores. Então, se a gente olhar aqui, a gente está falando de 800 mil profissionais em cinco anos, sendo que isso dá uma média simples de 159 mil empregos ao ano. A gente também traz aqui a questão da remuneração média dos salários, mas a Helena já abordou no chart anterior e esses dados daqui, na verdade, são relativos ao ano passado. Então, a informação que ela passou já está mais atualizada. Bom, olhando um pouco para as perspectivas de investimentos, tecnologias de transformação digital, nos próximos quatro anos, o IDC projeta um investimento na ordem de 510 bilhões de reais. Um aumento, um crescimento de 17% ao ano. E as tecnologias que estão mais destacadas são Nuvem, com 182 bilhões de reais de investimento, e Big Data e Analytics, com quase 95 bilhões de reais. Para a gente atender toda essa demanda de tecnologias de transformação digital, a gente precisa de investimentos na parte de infraestrutura. E as perspectivas de investimento na parte de mobilidade e conectividade é na ordem de 617 bilhões de reais. Bom, entrando um pouco aqui na parte da projeção específica dos profissionais de tecnologia, a gente utilizou como base o estudo Future of Jobs do World Economic Forum, onde ele traz um ranking dos principais pesquisas que estão sendo contratados pelo mundo. Então, a gente fez, utilizou como base esse estudo deles e fez uma quebra pelas tecnologias maduras, tecnologias emergentes e tecnologias de nicho. sendo que, como a gente disse, nos próximos cinco anos, a gente tem lá 799 mil profissionais. Destes 997 mil profissionais, a gente tem quase 564 com o perfil de tecnologia sendo demandados pelas empresas. E aí, quando a gente faz essa quebra de quais são os perfis mais demandados, a gente tem, em primeiro lugar, dentro aqui das tecnologias maduras, Big Data e Analytics, com 147 mil profissionais, Nuvem, 95 mil e Web Mobile, com 92 mil e 500 aproximadamente. Depois, a gente tem uma demanda por profissionais com perfil voltado às tecnologias emergentes, como, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e segurança. e também tem uma demanda menor, mas que ainda existe, né, e está crescendo também, que são voltadas às tecnologias de nicho, como redes sociais, realidade virtual, robótica e impressão 3D. Bom, a Helena vai abordar um pouco melhor essa questão, os detalhes, né, de uma das nossas propostas e estratégias para aumentar o potencial de oferta dos profissionais do setor, mas eu queria só trazer para vocês um resumo, né, que a gente está falando que a gente tem uma oferta de apenas 53 mil formandos ao ano com o perfil tecnológico no ensino superior. E a demanda, como eu tinha falado anteriormente, é de 159 mil profissionais ao ano. Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar achar algumas saídas para diminuir esse gap entre a oferta e a demanda. E uma delas é o que a gente está chamando de estratégia T100. Então, a gente está propondo que as instituições de ensino ofertem cursos de tecnologia em cursos que não são de tecnologia, que estão, né, no famoso STEM. Então, ciências, engenharia e matemática. Com isso, a gente consegue aumentar essa oferta de profissionais para 237 mil formandos ao ano, superando, assim, a demanda que a gente tem de 159 mil profissionais ao ano. Eu vou passar agora para a Helena para ela explicar um pouco, né, em detalhes, como que a gente chegou nesses números e o que que é, né, essa inoculação tecnológica que a gente vem falando. A estratégia Sigma T100, como a Mariana já disse, ela consiste em ofertar disciplinas eletivas em informações que não são de tecnologia para poder aumentar a afinidade tecnológica desses cursos. Então, por exemplo, a gente analisou várias grades curriculares, tanto de cursos de tecnologia como cursos de ciências, engenharia e matemática, e a gente foi vendo se eles tinham essas disciplinas, ou seja, se eles ofertavam lógica e algoritmo, estatística e álgebra linear, programação, desenvolvimento de software e desenvolvimento multiplataforma. De acordo com a oferta dessas disciplinas aqui, que vocês veem do lado esquerdo, a gente foi dando uma nota para aquela grade curricular, né, a nota varia de 0 a 5. E caso o curso não ofereça todas as disciplinas, mas, por exemplo, ele oferece lógica e algoritmo ou estatística e álgebra linear, o que a gente propõe é essa inoculação tecnológica das outras disciplinas acima, nessa grade curricular, para ela poder mais ficar mais afim com tecnologia. Isso aqui é uma estratégia para que a gente aumente a formação de pessoas para a tecnologia que a gente viu que tem emprego e oferece remunerações elevadas. Então, às vezes, algum aluno que está saindo no curso de ciências, engenharia ou matemática, por não encontrar emprego na área e ele optar a fazer essas disciplinas eletivas em tecnologia, a gente vê que tem emprego e oferece remuneração elevada, né. A gente fez essa análise tanto para desenvolvimento multiplataforma, como eu apresentei para vocês, quanto para Big Data e Analytics. Para Big Data e Analytics, muda um pouco a grade curricular, né, em vez de desenvolvimento de software no nível 4, a gente tem linguagens de tratamento de dados, que seria o R e o Python, e no nível 5, em vez do desenvolvimento multiplataforma, né, de web mobile ou full stack, a gente tem a parte de Big Data e Analytics mesmo. Mas é a mesma lógica. em relação à taxa de evasão desses cursos, né, analisando as formações que a gente viu de tecnologia, ciências e engenharia e matemática, a maior taxa de evasão que a gente viu, isso foi para os cursos de tecnologia, com 32%. Esses são os dados do Censo do Ensino Superior de 2019 do INEP, porque foram os últimos microdados que a gente tem disponível do Censo do Ensino Superior. Então, a gente vê que a maior evasão nos cursos de tecnologia é de 32%, e essa menor evasão das outras formações, que são de ciências, engenharia e matemática, ela permite uma potencialização da estratégia Sigma T100, porque a taxa média ponderada, ela fica em 28,8%, né, e a empregabilidade no setor de TIC pode ser potencializada com a inoculação tecnológica nessas outras formações. Então, aqui é só para exemplificar para vocês como que fez, como a gente fez a análise dessas grades curriculares. Então, a gente pegou vários cursos aqui, são formações de TIC, e analisamos, e cada curso recebeu uma nota de afinidade. Então, a gente tem cursos que oferecem mais disciplinas dentro daquele ranking, como sistemas de informação, banco de dados, sistemas eletrônicos, ciência da computação, engenharia de software, e cursos que receberam notas um pouco mais baixas, né, como gestão de tecnologia da informação, design digital e web design. Em TIC, a gente analisou 75 grades curriculares, e o índice geral de afinidade achado para as formações de tecnologia foi de 3. A mesma análise que a gente fez para a TIC, a gente fez para engenharia, matemática e ciências. Na engenharia, a gente viu que a maior afinidade são para os cursos de engenharia de produção, engenharia aeroespacial e aeronáutica. A gente analisou 140 grades de engenharia. Deixa eu passar, Mari. Para matemática e ciências, matemática, a gente analisou 41 grades de matemática, e as maiores notas foram para matemática empresarial e industrial, e foram analisadas 150 grades das formações de ciências, né, a maior nota aqui foi para física, computacional e nanotecnologia. A intenção, igual eu falei para vocês, seria colocar mais disciplinas eletivas que tem a ver com a formação em tecnologia nesses cursos para o aluno poder optar no final do curso se ele quer seguir numa carteira de tecnologia, visto que a gente viu que tem emprego e a remuneração é elevada. Falando um pouco sobre os desafios da formação em tecnologia, a gente analisou com os dados do INEP também, a faixa etária dos alunos formados em tecnologia. E dentro dos alunos ativos nos cursos que estão cursando e que estão com perfil formado, a gente classificou isso de acordo com a faixa etária para ver quantos alunos têm de acordo com cada faixa etária, né, a gente vê que a maior presença são alunos de 19 a 21 anos, com 28% aqui desses alunos ativos nessa faixa etária, seguido por alunos de 22 a 25 anos, com 28%, mas a gente também tem uma presença elevada na faixa etária de 30 a 39 anos, de 17%. Então, uma hipótese que a gente levantou nesse estudo é que essas populações mais maduras, né, se elas têm uma primeira formação educacional e estão fazendo um curso de ensino superior que dura de 4 a 5 anos em tecnologia para migrar para a área tecnológica, às vezes seria mais eficiente se elas fossem atendidas por programas de capacitação e não fazer um curso de bacharelado que demora de 3 a 4 anos, né, para a formação. Falando um pouco sobre a diversidade de raça e gênero nas formações de TIC também, em 2019, a gente viu que dentro do ensino superior a gente tem 667 mil alunos de tecnologia. Apenas 14,8% dessa população são do gênero feminino e 85,2% são do gênero masculino. Então, a gente vê uma desigualdade, principalmente de gênero aqui, entre os alunos de tecnologia. A gente tem poucas meninas estudando tecnologia, a maioria é do sexo masculino, e branco, né, que a gente pode ver. Quando a gente pega o perfil do ensino superior em geral, no Brasil, a gente tem 56% de mulheres e 43% de homens. Para tecnologia, a gente tem muitas poucas mulheres estudando, né, e quando a gente pega em relação à raça, então, se a gente pegar as meninas negras, a participação é apenas de 1,1% na formação de tecnologia. tecnologia. Então, a gente precisa de medidas também para aumentar a questão da diversidade de raça e de gênero nas formações de TIC. Isso é uma preocupação da Brascom também. A gente também fez uma análise sobre os alunos com deficiências dentro da formação de tecnologia e no ensino superior, de forma geral, a gente tem 48 mil alunos com algum tipo de deficiência. 48% do gênero feminino e 51% do gênero masculino. Quando a gente pega o ensino de tecnologia, a gente tem 3 mil alunos com algum tipo de deficiência. 13% são mulheres e 86% homens, né? Isso também tem a ver com aqueles dados que eu mostrei anteriormente, porque a gente tem uma menor presença de mulheres dentro da formação de tecnologia. Entre as deficiências listadas no próprio INEP, a gente não mexeu na classificação do INEP, tá? Essas deficiências são listadas pelo próprio INEP. A gente vê uma maior presença de deficiência física com 32,7%, seguida por baixa visão com 25,6%, deficiência auditiva, deficiência intelectual e assim por diante. Agora eu vou falar outra, né? A segunda oportunidade que a gente vê de acelerar a capacitação de mais pessoas, né? Pro setor de tecnologia. Então, no ano passado, a Brascom concebeu, até por uma provocação do próprio conselho da Brascom em como massificar a capacitação em TIC, a gente concebeu esse programa que a gente está chamando de EUTEC, Programa de Aceleração da Capacitação em TIC. Com os achados que a gente tinha encontrado no estudo de formação e empregabilidade em TIC no ano de 2019, a gente viu que uma maior demanda por profissionais, por perfis de profissionais seria de desenvolvedor web mobile, tá? E isso era o que as empresas estavam nos trazendo como o maior perfil de que eles estavam buscando. E para essa capacitação em desenvolvedor web mobile, a carga mínima são de 600 horas e chegando até 800 horas. O que acontece? Com cargas elevadas de capacitação, isso acaba implicando muito numa alta taxa de evasão. Então, a própria Helena já mostrou nos slides anteriores que a taxa de evasão para os cursos de tecnologia no ensino superior são muito elevadas e uma das coisas que a gente viu é justamente por conta da alta, da elevada carga horária, tá? Um outro achado foi que a evasão também tem viés de insuficiência socioeconômica, então você tem uma questão que as pessoas que querem muitas vezes fazer um curso acabam tendo que deixar esse curso para trabalhar num caixa de supermercado ou em algum outro lugar para, inclusive, agregar renda para a sua família, né? Então, isso também a gente identificou como um dos fatores para taxas altas de evasão. Uma outra questão que a gente viu que é preocupante é que existe só um minuto que acho que vocês estão vendo o slide? A outra preocupação é que a gente viu que existe uma deficiência curricular em disciplinas técnicas nos cursos de tecnologia. Então, acaba tendo um descasamento daquilo que está sendo ensinado versus aquilo que as empresas estão demandando. E há uma ausência de disciplinas voltadas das habilidades socioemocionais. Bom, pegando todos esses achados, o que que é, né? O EUTEP. Então, ele é um programa de aceleração da capacitação de TIC. É uma iniciativa que a gente desenvolveu justamente para endereçar os desafios de formação de talentos para o setor. E a gente tem como ambição capacitar 157 mil alunos em desenvolvimento web. E o que a gente quer é priorizar inclusive as diversidades, que é uma grande preocupação da Brascom. E como colocado pela Helena, a gente ainda tem uma representatividade muito baixa por parte do gênero feminino, a gente ainda tem poucos negros no nosso setor, então a gente precisa realmente atrair mais diversidade para a tecnologia. Bom, alguns dos destaques do EUTEC. Como a gente viu que a capacitação mínima de entrada numa empresa de tecnologia é a capacitação para desenvolvedor web, a gente acabou fazendo esse recorte e não ampliando a carga horária para ter uma capacitação em desenvolvedor web mobile. Então, o EUTEC é focado em desenvolvedor web com uma carga horária de 264 horas de capacitação que dura em torno de três meses, a gente consegue nessas 264 horas aportar tanto conteúdos técnicos como habilidades socioemocionais, que foi uma das questões que a gente viu que era uma problemática, e também um projeto integrador. A gente deixou bem flexível a questão das aulas, pode ser tanto no formato 100% à distância, pode ser num formato híbrido com algumas aulas presenciais ou ainda 100% presencial. O que a gente precisa? Que essa capacitação seja gratuita aos alunos, uma vez que a gente tem também aquele viés de insuficiência de uma alta taxa de evasão por conta da insuficiência socioeconômica. Então, esse programa é para capacitar gratuitamente os alunos e a gente ainda tem um suporte financeiro que a gente dá através de uma bolsa de estudo. Então, esse suporte para que serve? É para a alimentação do aluno, é para o deslocamento dele, para um custo que ele possa vir a ter com internet, e ao final da capacitação quem conclui o curso por inteiro a gente ainda faz um reconhecimento em dar um valor adicional. Bom, o público-alvo do EUTEC são pessoas de 15 a 30 anos, com ensino médio incompleto, pelo menos. São jovens interessados em tecnologia ou também pessoas que estão em transição de carreira. Como já falei, a gente tem a questão da diversidade que a gente quer atrair para o programa, então, na hora de selecionar as capacitadoras, a gente vai ter esse olhar de também puxar edutecs ou ONGs que focam ou no perfil de gênero, então, formam mais meninas, mulheres, ou também a gente vai atrás de outras, vai atrás de instituições de ensino que também foquem na formação de negros, essa é uma das questões também prioritárias do nosso programa. Como eu até acabei de mencionar, a capacitação não vai ser feita pela Brascom, a Brascom vai ter um papel muito de gestão do programa, de selecionar as capacitadoras, de fazer o acompanhamento do curso, mas a gente não vai fazer a capacitação, a gente vai selecionar instituições de ensino, ONGs, edutecs e ICTs. O que a gente quer é ter uma abrangência nacional, e isso é possibilitado também com esse formato 100% à distância do ensino, mas a gente também vai selecionar capacitadoras espalhadas por todo o Brasil. Aqui é o nosso currículo para capacitação em desenvolvedor web, que a gente acabou desenvolvendo junto com os nossos associados, então você tem uma primeira parte voltada mais para questões da era digital e sua fenomenologia, depois a gente tem aqui o conteúdo técnico, então a parte do ensino em algoritmos e programação Java, e a parte de front-end, tem também algumas horas voltadas para habilidades socioemocionais, e o próprio projeto integrador. A Brascom realizou no ano passado uma edição pilota, que a gente conseguiu custear com o orçamento ordinário da Brascom, até para a gente conseguir testar alguns modelos de capacitação, para a gente conseguir avaliar se o conteúdo que estava sendo aportado era efetivo, e aqui são alguns dados de como isso foi conduzido, então a gente selecionou quatro capacitadoras, foram duas instituições de ensino, uma a 15 e as UB dos Palmares, e duas ONGs, a Generation e o IOS. O custo total desse programa foi de 278 mil, a gente conseguiu capacitar 80 alunos, então 80 alunos concluíram o curso, no começo do programa eram 99 alunos, então a gente teve uma taxa de evasão bem mais baixa do que apresentado nos cursos superiores, a taxa foi 17%, esse projeto foi muito colaborativo, porque ele contou com a participação de outras instituições de ensino que fazem parte do nosso ecossistema, não só as que foram selecionadas, como os próprios associados empresariais da Brascom, as aulas foram ministradas em horários distintos, teve capacitadora que focou 100% à distância, teve outras que tiveram formato híbrido, então deu para a gente fazer vários testes com relação ao programa que a gente desenvolveu. No começo desse ano a gente fez uma feira de empregabilidade onde a gente colocou os nossos associados em contato com esses alunos, foram feitas apresentações diversas, falando de tecnologia, outras falando da empresa, mostrando as vagas que têm aberto e foi realmente um sucesso em termos de participação e agora a gente está coletando os frutos de toda essa capacitação para a gente conseguir massificar e chegar a 157 mil alunos capacitados. Aqui a gente vai precisar de um trabalho que a gente já vem fazendo de articulação tanto com instituições públicas como privadas para a gente conseguir recursos que viabilizem essa iniciativa. E por fim eu só vou falar da questão de uma outra iniciativa da Brascom que são os currículos de referência. Como a gente viu que existe essa defasagem do que está sendo ensinado pelas instituições de ensino e aquilo que de fato as empresas precisam em termos de perfis técnicos e a gente contratou um parceiro que é o César para desenvolver algumas grados curriculares. Então a gente já fez a publicação dos primeiros currículos de referência voltados para tecnologia foram quatro currículos um voltado a Big Data outro de Inteligência Artificial outro de Segurança da Informação e por fim o de Nuvem. Vale ressaltar que esses currículos de referência são para o ensino superior. A gente também publicou já um currículo de referência em habilidades socioemocionais eles são disponíveis no nosso site a gente só está nesse momento até fazendo alguns ajustes para deixar o nosso site mais dinâmico para acesso a esses conteúdos mas vocês podem dar uma olhada baixar o PDF e agora para o segundo trimestre a gente está prevendo a publicação dos currículos de referência voltados a tecnologia da comunicação e de telecom. Pessoal isso é o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje a gente fica aqui à disposição para responder perguntas para conversar para ver se faz sentido tudo isso que a gente está propondo mas são de fato as propostas que a gente vê como essenciais para a gente conseguir minimizar esse gap que existe entre os talentos sendo necessitados pelas empresas e aquilo que de fato está sendo formado tanto no ensino superior como até por cursos de curto prazo enfim obrigada a todos Mariana excelente Helena espetacular os dados que vocês mostraram dados muito interessantes onde a gente pode ter essa referência em relação a tudo que está acontecendo com o setor então fica aberto pessoal para perguntas quem quiser perguntar alguma coisa alguma dúvida as meninas estão à disposição mãozinha levantada aqui desculpa não tinha visto Lúcio manda ver primeiro parabéns Helena Mariana pela excelente excelente trabalho que a Brasca tem feito aí eu acho que a gente já teve no ano passado também tivemos um bate-papo aqui na sobre esses números todos vocês já fizeram uma grande evolução tá eu tenho algumas questões aqui eu acho que eu não sei se eu já coloco todas de uma só vez tá eu vou por parte aqui eu acho que vou colocar uma de cada vez só três aqui três considerações aqui eu percebi que no na pesquisa que vocês fazem vocês fazem bastante pesquisa em cima do dos dados aí da RAIS CAGED né eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto voltado para levantar a quantidade de mês né hoje em dia tá eu acho que tem aumentado muito e ligado ao mercado informal do nosso setor também tá não sei se existe são coisas complexas né de se obter mas aí fica aí a minha primeira pergunta depois eu faço as demais a Helena se quiser responder assim a parte das meses a gente tá fazendo um levantamento a gente tem isso mas realmente do trabalho informal até do roba-monte internacional que tem sido falado né nos últimos tempos é algo que a gente não consegue mapear porque não há registros né mas da MEI a gente tem sim Helena quer falar um pouco é a gente tem esse levantamento das MEIs pelos dados de CNPJ da Receita Federal mas a gente também tá tá desenvolvendo agora uma coisa recente a gente ainda não vai não tem data pra publicar são enquetes com os nossos associados em que a gente faz o mapeamento das pessoas que estão entrando nas empresas associadas se elas estão vindo de algum vínculo considerado informal né de autônomo PJ então acho que a gente tá caminhando pra conseguir dados nesse sentido mas vai ser um trabalho um pouco mais extenso né uma vez que a gente precisa analisar e conseguir uma amostra significativa na verdade nós temos que produzir a fonte primária né não temos a fonte mas é um bom caminho né começar pelos associados a gente tá fazendo a feição piloto né com os associados então a gente tá chamando até de pesquisa pulso e a gente entrou já no quarto mês mas assim fazendo pequenos ajustes né até na própria pesquisa e tentando atrair associados pra responderem pra fazerem parte desse projeto então por enquanto a nossa amostragem ainda tá baixa a gente tem só quatro empresas né que é por onde a gente começou a fazer esses testes e agora a gente quer angariar mais adesões fantástico parabéns né é a segunda colocação aí que eu queria fazer se bem que nessa parte eu senti meio excluído tá que eu não tenho nenhuma ação aí pro 60 mais tá tudo pra abaixo são os profissionais em transição de carreira 60 mais lá pro exterior o pessoal tá aproveitando tá pra nessa apagão de mão de obra eu tô falando isso que eu tenho tive um sócio aí que ele tá pra fora tá lá pra astral então ele tá sendo reaproveitado do lado tem tempo né tem tempo pra não é só pessoa vai pra ficar aposentado mas ficar só parado não adianta né mas acho que estão aproveitando bastante isso lá pra fora não sei se aqui no Brasil vai ser assim também ou não tá mas nessa parte de do Sigma né 100 hein que é de tecnologia ciência engenharia e matemática né a minha pergunta é assim é por onde vocês estão começando né se é pela tá mais concentrada em São Paulo Brasília ou nos nos em outros centros aí e o que o que podemos fazer aqui no nosso ecossistema local pra contribuir com a com a Brascão tá nós temos algumas iniciativas aqui também ligado a a tanto a FIEP através do Senai ou pelo FEComércio através do Senac tá algumas ações fora isso as faculdades locais tanto privada quanto pública também tem feito algumas ações tá então minha pergunta aí assim o que que nós podemos fazer aqui pra contribuir com a Brascão né nesses programas nesse projeto que vocês estão promovendo um Abrascão em toda essa pauta né de educação o que a gente quer é ser um farol um farol para as instituições de ensino um farol para os gestores escolares um farol para as secretarias né do MEC do ensino enfim e também para todos os interessados né em educação e formação de talentos então a gente disponibiliza né por exemplo os currículos de referência que eu mencionei estão tudo disponível no nosso site a instituição de ensino que quiser pegar esse material e fazer ajustes nos seus currículos é isso que a gente gostaria que acontecesse né na inoculação tecnológica na verdade a gente está abrindo os olhos né para uma oportunidade que a gente vê de aumentar esse potencial de oferta de profissionais para o setor então é na verdade a gente sensibilizar de novo as instituições de ensino para que elas incluam né essas disciplinas eletivas de tecnologia em cursos que não são de tecnologia né que são de STEM né é mais nesse sentido da gente sempre produzir conteúdo né produzir estudos trazer propostas e ser um farol para todos os interessados pelo que eu entendi então esses programas de referência elas podem ser utilizadas pelas instituições locais aqui estou falando isso porque na governança de TIC aqui do nosso ecossistema tá chama de APL de TIC ela nós temos um grupo forte de instituições de ensino praticamente todas as instituições de ensino aqui da de Londrina né elas participam da governança então é uma coisa importante a gente vai dar uma lógica pôr no grupo de estudos aí da da academia e mercado né os esse programa de referência isso pode ser feito né pode deve ok então nós vamos levar isso aí à frente aí estou falando aí pelo tal nosso presidente aí da da governança tá mas depois ele pode falar um pouco mais e aí uma outra pergunta que eu tenho aqui que eu deixei anotado era saber um pouco mais de detalhe né que eu vi ali que vocês fizeram investimento de 278k é pra rodar aquele projeto piloto do do Eutec né então o 288k dividindo ali por pelos alunos que sobraram né ou dá em torno de setecentos mais ou menos mil oitocentos reais mil oitocentos reais pra eu tinha não sei se eu calculei errado aqui mas tinha dado quase três mil e quinhentos reais aqui dividindo pelo resultado final lá dentro desse desse valor investido estava também a ajuda de custo para os participantes sim eu vou abrir aqui que daí fica bem claro qual que foi essa pode ser que eu tenha perdido aí na hora de só um minutinho deixa eu acho que a 278 mil fiz uma anotação aqui pra rodar um projeto piloto que deu resultou em 80 pessoas treinadas capacitadas né e não começou com 90 e pouco se não me engano 90 na verdade é isso mesmo começou com 90 mas a ideia era ter começado com 100 alunos tá só deixa eu achar aqui a apresentação e vou e vou emendar mais uma aqui também porque como vocês tinham mapeado já uma oportunidade de de formar pessoas na faixa entre 30 e 39 por que que vocês fizeram só até 30 esse piloto aí tá porque 30 e 39 né olhando ali a a busca pra uma segunda graduação provavelmente né era um número até razoável acho que 17% você tinha comentado ali isso eu não anotei tá é só é só uma pergunta é uma curiosidade que eu tô tendo não é questionar o projeto de vocês não tá bom ó aqui primeiro com relação aos custos tá um acho que teve até uma pequena atualização aqui mas enfim a parte dos conteúdos por aluno dá em torno dos mil e quatrocentos reais aí aqui pra pra esse ano a gente já tá prevendo um reajuste aqui né mas aí você tem a bolsa de estudos que é quase mais mil quatrocentos reais então o custo unitário realmente é dois mil setecentos e oitenta e três tá pra capacitação dos cento e cinquenta e sete mil alunos a gente teria um investimento aí na ordem de quatrocentos e oitenta milhões em quatro anos isso e uma coisa assim fundamental desse desse programa é você ter um que a gente até incluiu aqui no custo né é você ter uma comunicação muito efetiva porque a gente precisa atrair né pessoas interessadas pra fazer essa capacitação a gente precisa criar esse awareness então a gente vai precisar investir numa campanha né de de comunicação elaborar toda uma estratégia pra conseguir chegar nesses alunos e tem também uma parte voltada pra gestão operacional e financeira né que é justamente a parte conseguir tanto selecionar capacitadoras né lançar o edital selecionar capacitadoras depois fazer toda essa gestão operacional que inclui a transferência da bolsa de estudo pros alunos né tem uma série aí de questões envolvidas tá legal só compartilhando um pouquinho mais aqui não querendo tomar o tempo dos outros participantes mas eu vou relatar um pouco o que o grupo de trabalho Academia e Mercado tem discutido tá o tal do levar o pensamento computacional pra pras escolas tá de formação de ensino fundamental e básico tá e foi feito um relato aí por um participante da governança que uma faculdade particular aqui depois de muitos anos de é de curso né a partir do momento que eles começaram esse projeto o ano passado esse ano aqui é conseguiram colocar é 300 alunos é é matriculados em curso de tecnologia tá é trazendo é fazendo esse trabalho de pensamento computacional mas no ensino fundamental tá então eles conseguiram atrair isso aí talvez né é se vocês quiserem a gente pode deixar em contato pra ver se vale a pena a Brascão também avançar essa causa de levar isso pra poder atrair jovens pro nosso setor é é um trabalho que o nosso sistema de TIC tem feito tá isso acho que devemos compartilhar tá como um resultado de sucesso tá um case aí razoável pra ser apresentado é infelizmente tá a gente não tá conseguindo atrair ainda mulheres dessas 300 pessoas que estão matriculadas somente 10 mulheres né é eu gostaria que voltando lá pra trás na década 80 nós tínhamos no mínimo meio meia-meio tá de vez em quando tinha mais mulheres do que homens na a questão de gênero aí nos cursos de antigo processamento de dados né começamos com isso lá com o curso de tecnologia em processamento de dados mas é isso que eu tenho que compartilhar e eu prometo não abrir mais a boca tá foi muito bom você ter lembrado desse ponto porque uma falha aqui do nosso lado a gente acabou não incluindo isso na apresentação tá mas a gente tem também um a gente está desenvolvendo um currículo voltado ao quinto itinerário formativo de tecnologia tá então isso é uma das coisas que a gente também tem defendido muito que é você começar a ensinar tecnologia desde o do início ali da infância né enfim depois o ensino fundamental tal tal ou seja estimulando né algumas abordagens voltadas a pensamento crítico né pensamento lógico enfim e aí esse quinto itinerário formativo em tecnologia assim que ele tiver pronto que deve ficar pronto também nesse primeiro nesse segundo trimestre a gente vai fazer um piloto com uma escola do interior de São Paulo ditativa que a gente tá deixando essa escola toda digital e conectada a gente vai fazer a formação dos professores tá e a gente vai depois cobrar deles né no sentido de formar turmas no quinto itinerário formativo em tecnologia então a gente vê que isso realmente é uma saída pra você já começar a estimular esses jovens né do que que é tecnologia começar a tirar o estigma de que você tem que ser um guru de matemática né você tem que gostar de solucionar problemas então mostrar um pouco mais esse lado já no próprio ensino ensino médio e você falou de um outro ponto também agora me fugiu aqui mas enfim qualquer coisa se eu lembrar eu volto e comento aqui novamente mas a gente também tá olhando muito pra essa parte do ensino médio inclusive a gente faz parte do do EBIA que tá no Ministério de Ciência e Tecnologia que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial Lá a gente tá cuidando do Eixo 4 que é voltado a capacitação e a gente também tá com propostas ações desenhadas pra começar já a ensinar os alunos do ensino fundamental e médio já em tecnologia Fantástico Legal Muito bom Mariana Surgiu uma dúvida aqui essas parcerias que vocês fazem algum tipo de parceria pra essas capacitações se eu puder falar um pouquinho como que seria essa contrapartida das instituições a aprovação nesse processo do Eutec como que funciona Na edição piloto Dani o que a gente fez foi abrir uma carta convite pra aquele grupo de associados institucionais da Brascom e aí a gente selecionou quatro capacitadoras e cada uma ficou responsável por formar 25 alunos no fim a gente já teve logo de largada a gente não atingiu 100 então ficou faltando ali 5 alunos e depois a gente teve a taxa de evasão mas a ideia pra massificação que é uma segunda etapa desse programa a gente conseguir recursos financeiros de fundos públicos e privados pra gente massificar a capacitação nessa massificação a gente vai fazer o que? abrir um edital abrir uma carta convite pra participação de instituições de ensino de ONGs de edutex e aí a Brascom vai ficar responsável pela seleção dessas capacitadoras agora o conteúdo que será aportado vai ser igual padronizado para todos é aquela grade que eu mostrei pra vocês na apresentação perfeito e outra dúvida também é em relação a essa inserção efetiva que você falou aí dos 80 alunos né já tem aí essa iniciativa essa iniciativa não essa mensuração de quantas essas pessoas já foram inseridas pelo mercado de trabalho a gente ainda não tem esses resultados né esse índice de empregabilidade até uma das demandas do conselho pra que a gente leve isso numa próxima reunião mas o que a gente tem estimulado é que de fato as empresas principalmente as associadas a Brascom que fizeram parte desse projeto que contratem esses alunos pra gente conseguir medir o programa como um todo em termos de capacitação ver se teve diferença entre as capacitadoras precisar fazer algum ajuste no conteúdo mantém-se essa essa mesma demanda voltada pra desenvolvedor web o mercado já mudou é pra gente ter realmente esse olhar 360 do que que como foi a edição piloto e do que que precisa pro futuro pra gente conseguir fazer essa massificação perfeito gente alguém mais alguma pergunta eu tô vendo aqui mãozinhas levantadas se alguém tiver pode abrir o microfone aí Mariana ontem a gente fez um evento aqui né no Sebrae sobre employer brand né e também assim nesse foco de como você também tornar a sua empresa encantadora né pra que as pessoas queiram permanecer na sua empresa elas queiram trabalhar na sua empresa não só aquele sonho ah eu quero trabalhar no Google quero trabalhar no Airbnb mas não porque não querer trabalhar numa empresa local e a gente vê aí né por todos os lados as entidades aí fazendo o possível e impossível pra tentar formar pra tentar criar estratégias pra que essas empresas possam reter esses talentos e até mesmo atrair eu queria ver se vocês gostariam de deixar um recado aí pros empresários que estão participando nessa angústia nessa ansiedade de formar pessoas de ter essa mão de obra qualificada esse trabalho que a gente também vem abordando né de como deixar a minha empresa atraente e essas pessoas quererem permanecer na minha empresa não quererem sair buscando novos mercados o que que vocês poderiam deixar aí de um recadinho aí pra acalmar todo esse público bom a gente tem na verdade não sei se vai acalmar o que vai mas a gente tem na verdade escutado muito isso também do nosso conselho do roubamonte né então como a gente tá com essa falta de profissionais no mercado acabam que as empresas vão puxando né um talento de cada empresa o que acaba até sendo ruim pra composição do ecossistema porque o que a gente tá estimulando o que a gente gostaria né de repente como um recado pros empresários é o que a gente quer formar a base né a gente tem ouvido recebido diversas ONGs edutex falando assim olha eu formei agora capacitei 300 alunos em big data capacitei 300 alunos em desenvolvedor web preciso do apoio da Brascom pra contratar esses profissionais então qual que é o recado não olhem só pra aquele profissional que já é pleno que já é sênior traga esses profissionais que tiveram passaram por uma capacitação né pode não ter sido um curso de 3, 4 anos de ensino superior mas passaram por uma capacitação boa são qualificados eles vão precisar de um tempinho pra se adaptar dentro da empresa mas depois se necessário vocês vão fazendo o re-skilling é essencial que as empresas também façam esse re-skilling que elas também capacitem os profissionais que já estão dentro de casa né então acho que é esse o meu recado a gente precisa começar a pensar não só na empresa individualmente mas como país como a gente tem não só as empresas de tecnologia mas as empresas como a Helena mencionou né que a gente chama do team house que estão demandando cada vez mais profissionais pro setor de tecnologia a gente tem que ter um pensamento mais aberto mais com o país vamos formar por mercado mas vamos pegar o que eu tenho dentro de casa e também capacitando ele vamos pegar os níveis mais baixos e dando essa oportunidade né para as pessoas que estão interessadas muito bom gente mais alguma pergunta se não já vamos aqui para finalizar a nossa manhã de hoje Mariana gostei muito da apresentação de vocês e da Helena vocês trouxeram assim dados extremamente importantes interessantes estou recebendo aqui no meu whatsapp até mesmo aqui no chat muitos elogios aí a apresentação aos dados que vocês puderam apresentar para a gente é muito rico ter essas informações queria verificar se também é possível compartilhar a apresentação de vocês para a gente poder compartilhar aqui com o nosso grupo do APL conforme o nosso presidente Thiago colocou aqui também no chat então muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês por ser nossos parceiros para a gente estar trabalhando junto em pró a esse setor que é tão importante aí para a nossa sociedade e que essas informações aí com certeza fez a diferença aqui hoje para a nossa manhã então agradeço mais uma vez e gostaria de deixar um recadinho antes aqui de passar a palavra para vocês para a gente finalizar que no próximo dia 10 nós teremos um evento de LGPD eu vou compartilhar aqui com vocês mostrando aqui o convite para quem tiver interesse em participar conosco acho que eu não estou conseguindo compartilhar aqui a minha tela mas eu mando aqui no chat depois também mas é um evento de LGPD no dia 10 de maio da próxima terça-feira nós vamos estar falando aí como você pode implementar essas questões da LGPD dentro da sua empresa então vai ser um painel com vários palestrantes muito renomados e contamos aí com a participação de todos vocês será às 8h30 da manhã em caminho aqui na sequência no chat também para que vocês possam fazer a inscrição então vamos finalizando aqui a nossa manhã e agradeço aí mais uma vez a todos que estiveram conosco participando e principalmente a Ivan e Sinha obrigada salvou aí estão conseguindo ver pessoal sim então aí como a LGPD pode alavancar a sua empresa então nós teremos aí a Adriana e o Klaus falando sobre a LGPD e o Daniel participando ainda um painel e a Renata Queiroz que é a nossa parceira aqui em Londrina mediando esse painel então eu conto com a participação de todos vocês aí no nosso próximo evento obrigada gostaria de deixar a palavra aí agora Mariana para você poder encerrar aí a nossa manhã a joia não só quero agradecer o convite acho que é muito importante a gente trazer esse esse cenário né do que está acontecendo no nosso setor de tecnologia o aquecimento que está tendo pelas contratações e para a gente estimular cada vez mais meninos e meninas para se interessarem despertar esse interesse neles no pelo setor de tecnologia a Brascon tem um canal específico chamado de Tecme que traz conteúdo bem lúdico mas mostrando o que o profissional de tecnologia faz as vagas que estão em aberto que cursos gratuitos existem para a gente tentar estimular esses jovens então fica também um convite para vocês disponibilizarem e falarem do Tecme que é onde a gente quer levar bastante conteúdo bacana para esses jovens e agradecer mais uma vez a gente vai disponibilizar a apresentação e qualquer dúvida qualquer coisa podem entrar em contato com a gente obrigada Helena muito obrigada pessoal muito bom passar amanhã aqui com vocês mais uma vez muito obrigada Mariana e Helena e até a próxima então pessoal encerramos por aqui o nosso Café Tech e aí lembrando no dia 10 o nosso evento de LGPD e no próximo na primeira quarta-feira do mês nós teremos o próximo Café Tech muito obrigada e tenha todos um bom dia até mais até mais pessoal valeu pessoal até mais tchau obrigada e aí E aí